Oi, gente, eu sou a Thayná. Eu tô aqui pra transformar o meu visual. Tchau, tchau. Vou vender minha transformação. Estou loira, não é, Romeu? Ficou muito legal, eu adorei. Nunca tinha me visto com cabelo tão claro, assim, então agora tem um longo caminho de loirice pela frente. Obrigada, Romeu. Obrigada. 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 Obrigada.